Bom pessoal, nós saímos lá, o primeiro acampamento que ele fez, o primeiro dormitório que ele fez, era 8h40 nós nos encontramos, aqui foi o segundo, que foi quando ele passou a noite aqui, foi de... aqui foi de sábado para domingo, não, domingo para segunda, domingo para segunda. Ele corta os paus, cortadozinho, aí ele veio aqui debaixo, aqui debaixo, esse tipo de gomedinha, ele corta tudo, aí ficou ok, aí deu uma esturrada, aí ele passou a chuva debaixo, atenção, e isso nós saímos lá, 8h40 do primeiro dormitório dele, já é 10h, andou bem, e daqui é um ponto que a equipe vai se espalhar. Eu quero te filmar. Ah tá, agora sim, consegui. Pessoal, olha só, depois de uma hora de caminhada, foram quantos quilômetros mesmo que bateu no GPS do quadro? 3 quilômetros e mais umas milhas. 3 quilômetros e mais umas milhas. Um rapazinho de 11 anos, esse homem aqui foi o professor dele, se não andar ele na mato, você vê a estratégia que ele teve aqui, a primeira dormida dele na noite. Você olha assim, dentro de uma sapopema, o rapaz, olha só, deixa eu puxar aqui, olha só aqui, ele se meteu dentro dessa brechinha aí, cobriu aqui, agora me diz aí, quem é que vai encontrar ele aí? É ou não é estrategista? Lagueado por Deus, aqui é a primeira parada, o primeiro vestígio dele. Aí daqui, mais ou menos quantos minutos vai andar pra deixar no segundo toco? Uma hora e meia. Uma hora e meia pra chegar no segundo vestígio dele na casinha que foi encontrado ontem, né? Tá certo. 5 horas da tarde, chegamos aqui, essa daqui foi a terceira, né? A segunda. Não, terceiro vestígio que a gente já tá com 2 que a gente passa, 2 pontos, terceiro. Aqui ele fez uma, uma casinha, olha só, tendalzinho e ele dormiu aqui debaixo, gente. Isso daqui é a altura da casa. Tá até amarrado pra acordar aqui no... Amarrado aqui com... A camisa dele, né? Um pedaço da camisa que ele, que ele anda, amarrou, aqui o... Isso daqui é a linha da casa. Imagina que ele fez isso, né? Um caibo. Acho... Eito... quo hotar. 5 horas da tarde. Toma aqui. Foi. Quando a folha tá... Tá nova ela... Foi isso aí mesmo. A nova tá bem abertinha, né? Aí entrou debaixo. Eu acho que o primeiro, depois que ele dormiu lá, ele já tem... Já tem que andar no toco da... Tá murcha já, ó. No toco daquele pauzão ali, daquele garabá. Olha só pra ele aí. Eu acho que ele arrumou esse cheiro que ele falou. Hã? Isso daqui ele botou agora, só pra... Aquela tá mais velha. Aqui também é velha. É? Tá meio. Tá meio. Aparece o... O mato que o Chico postou aqui ali, ó. Com o ramalho. É, tá lento. Tá murcha aí lá, velho. Tá amarelo. É, só. Tá com dor de oito. Essa daqui tá mais velha que aquela aqui lá. Aquela tá nova, porque lá o leite da... Da virota tava assim, eu peguei, tava meio ladinho assim, que dera passar demais. Foi essas folhas aí que ele tornou, né? Tá perto da tua cabeça aí? Aqui, ó. Tras da costa aqui também, moleque. É, isso daqui, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Um cristal. Aí ó aquele arrológico camisa lá. Pra jogar tudo aí. Olha o que ele fez todo de vinho de barco. Cofelinha. Meteu aqui debaixo. Meteu de forró. Tem medo de uma testa. Quando ele fez ela, ela tava... Ele não se faz mal nem... É, era assim que tava quando ele fez. É. Porque ela lá em Crequilha, né? É. Hoje sábado, ele... O dia sempre passava. Não. Isso tava pra domingo. Tchau. 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 Tchau.